Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meu amigo, Santander, decolar, visa infinit, decolar, visa infinit e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? e além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo você já ouviu falar desse cartão, o Decolar do Santander, pois é, é um cartão muito bonito um cartão que tem o prestígio aí de ser um cliente Santander Passaporte Decolar Visa Infinity, olha que nome, hein? Santander Decolar Passaporte Visa Infinity Leandro Vieira pois é, quem diria, né? até o cartão Decolar chegou aqui pra gente comecei pelo Platinum, depois foi pro Infinity, né? bem, vale a pena ter o cartão Visa Infinity Decolar? será que vale a pena? então vamos navegar um pouquinho juntos nesse cartão pra gente entender um pouquinho se vale a pena ou não ter o cartão do Santander lembrando que nós temos aí no canal do YouTube há mais de 8 anos no YouTube, somos o maior canal de cartões e bancos do país bora lá então pra ter o cartão Decolar Visa Infinity você precisa solicitar no site não é necessário ser correntista do Santander então você pode, tanto na página do Decolar Direto, lá tem um link pra solicitar como também na página do Santander renda mínima do cartão vai variar aí dependendo da campanha do Santander mas geralmente 15 mil, 20 mil de renda já é possível solicitar o cartão Decolar Visa Infinity, tá certo? quando você contrata o cartão você ganha de cara aí na contratação sendo aprovado 20 mil pontos de entrada 20 mil pontos bônus Decolar Passaporte, tá certo? a cada 1 dólar gasto com cartão no dia a dia pontua 3 pontos no programa Passaporte Decolar caso você gaste o cartão pra comprar passagem usar no site da Decolar ou em moedas estrangeiras ele vai pontuar mais 1 ponto então, total de 4 pontos por dólar gasto em compras no site da Decolar ou moedas estrangeiras nos sites fora do Brasil ou usando fora do país você vai ter aí 4 pontos por dólar gasto usando no dia a dia 3 pontos por dólar gasto no Brasil, tá bom? o cartão tem 2 acessos a sala VIP do Visa Airport Companion para o titular e os portadores do cartão Visa Infinity Passaporte Decolar você pode parcelar até 12 vezes sem juros no site da Decolar pra comprar passagem e tudo mais junto ao site Decolar.com Leandro, e os pontos do cartão? tem validade? os pontos, quem usa o cartão Decolar os pontos nunca expiram e a anuidade desse cartão? R$1.150 em 4 parcelas de R$287,50 então, presta atenção 4 parcelas de R$287,50 os adicionais têm anuidade? no primeiro ano a anuidade é gratuita para os adicionais são 5 adicionais totalmente gratuitos no primeiro ano no segundo ano os adicionais passam a ter 50% de desconto na anuidade bem, vamos dar uma olhadinha no geral o que esse cartão oferece dentro do site da Decolar veja bônus de boas-vindas de 20 mil pontos passaporte em até 18 vezes sem juros em pacotes e hotéis e 12 vezes sem juros em outros produtos Decolar acesso às salas VIP do Visa Airport compreendo 2 acessos gratuitos por ano você sobe a global a terceira categoria da passaporte Decolar PEG de Santander sem parar com uma exalidade de zero seguro aluguel de veículos seguro de perda e roubo de bagagem seguro emergência médica internacional seguro para atraso de embarque perda de conexão aérea e cancelamento de viagem Visa concierge para auxílio no planejamento das suas viagens atendimento VIP na central de clientes Decolar acesso a promoções com desconto exclusivos na Decolar como eu expliquei para vocês a pontuação é 1 dólar igual a 4 pontos em compras de Decolar 3 pontos no dia a dia e 1 dólar é igual a 4 pontos nas compras internacionais e o que que o global ele me dá de benefícios? veja se você tiver aí mais de 20 mil em compra mais de 20 mil reais em compra por ano na Decolar você mantém ao passaporte global mas quem tem o cartão Visa enfim se mantém de qualquer forma você terá até 20% em desconto em hospedagens selecionadas 15% em atividades você acumula 40% a mais de pontos até 2.8 pontos por cada dólar gasto em hospedagens selecionadas vai ter drink de boas-vindas Wi-Fi é VIP check-in dia de spa transfer no aeroporto upgrade de quarto early check-in e late check-out tá? então tudo isso incluso para quem está usando o cartão Visa e 20 Decolar 1 dólar igual a 1.4 pontos comprando em voos Decolar e também 1 dólar igual a 2.8 comprando em outros produtos Decolar se seu consumo nos últimos 12 meses superar a 55 mil você permanecerá na categoria passaporte global tá? então tem aí as informações para você tá? Leandro vale a pena o cartão Visa e Fim de Decolar? vocês viram que ele é focado no site da Decolar então ou seja quando você vai para o site de Decolar você vai comprar passagem aéreas pacotes de viagens então está ligado a isso dentro do próprio site da Decolar o cartão ele não transfere os pontos então os pontos que você ganha em Decolar eles ficam presos ali para você usar para se hospedar viajar pacotes de viagens com a Decolar então não é possível transferir para Latam para Azul para Ismael não tem essa possibilidade então seus pontos estão presos literalmente ao programa passaporte vocês viram que tem benefícios para quem é passaporte global então você tem lá o early check-in late check-out que é chegar mais cedo embora mais tarde você tem lá o drink de welcome drink de presente wi-fi de presente também de graça não cobra nada então vocês viram que tem alguns mimos exatamente como acontece com os programas de fidelidade de hotéis acaba sendo interessante no entanto é um cartão que o programa de fidelidade fica preso ao Santander juntamente com o programa de fidelidade de passaporte você não tem como tirar dali então se você é um cara uma pessoa que é focada em voos com a Decolar você gosta do site do Decolar você confia na Decolar o cartão ele é interessante para você que vai acumular mais pontos e esses pontos podem ser trocados por companhias aéreas dentro do site de Decolar hotéis viajar gostoso com pontos da mesma forma que você faria com a Latam com a Azul Smiles que ficam presos ali porém logicamente da Latam da Azul Smiles o leque é muito maior tem um shopping de produtos tem transferência de pontos para parceiros de hotéis e tudo mais mas aqui no caso Decolar ele é um cartão fidedigno à empresa então quem gosta de viajar com a Decolar tem um cartão está bem servido pontuação é boa o cartão você viu que não isenta a unidade por gastos mas dá possibilidade de você negociar com a Central a isenção do cartão é o spread do cartão ele pode ser de 5,5% a 6% e o IOF de 4,38% esse é o cartão visa em fim de Decolar aqui pelo canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bom para os abraços então imaculada esposa de Juliano Vieira um abraço para você minha querida e para sua filhinha também que veio aqui para São Paulo conhecer Itu conhecer Sorocaba um abração para vocês que gostaram muito da sala VIP de Campinas a Highlink HNK show de bola um abraço também para o Juliano nosso parceiro membro do canal Black Card Luxo show de bola Thiago de Santa Catarina um grande abraço para você meu amigo show de bola Marcelo Shen o chinesinho mais querido do Brasil um grande abraço e professor Mezei um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo com Deus Tchau Tchau